Invisível, se divirmer não ver o X grava, ver o X grava Se divirmer não ver o X grava, a perda do X Invisível, se divirmer não ver o X grava Se divirmer não ver o X grava, mas aí o X grava, se divirmer não ver o X grava Estava quente, outono extremamente quente, eu tenho sede, suor, falo de corpo e mente Um delinquente, talvez um novo presidente, estava quente Aqui um novo residente, agora pense, fumaça uma bala no pente Talvez ausente, passado, futuro, presente, estava quente Lágrimas de um olho ardente, estava quente, na mira um alvo coerente Nossa amiga, a minha mira se foi, estava quente Eu perco referência e alvo, nada de novo negou Um velho caso filmado no parapeito do edifício de um antigo prédio Estava quente, rotina urbana em São Pablo, eu vejo velhos, luz, ácido Um flashback quadrado e na frequência de rádio Algo saiu desesperado quando invisível gritou Vai, vai, da, 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 da O que te espera no bucólico dia de sol? Vendo lixo acumulado, ruas de carnaval Vendo ouro, vendo prata de quebrada Na campana, muita grana de tocar E uma banca de jornal, tenta evitar aflição Camisa de futebol, segura a respiração Parece um dia normal, muito barulho no centro A todo momento, asfalto e cimento Concreto o lamento Estava quente, niga Zampa precisa e abafado sempre, niga Tô no disfarce da civil, muquio meu fúzio Minha boca tão seca, meu peito a mil Um batimento e febrinho, apneia no caos Vai bem infernal, parece um dia normal Meu mamastra foi pro saco, 20 de março E agora o que faço? O invisível é fatal Niga o zúluco Vai 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 Do clima Se de primeiro não vejo o X grava Vê o X e grava Se de primeiro não vê o X e grava Apenas lá no X e o Vizinho Se de primeiro não vê o X e grava Se de primeiro não vê o X e grava Vê o X e grava Vizinho, vizinho, vizinho